que prevê gratuidade nos estacionamentos de shoppings, hipermercados, supermercados e centros comerciais do Estado. Ou seja, a partir de agora, todos os estabelecimentos vão poder cobrar pelo serviço, sem garantir o limite mínimo de tempo de uso. A lei foi promulgada pela Assembleia Legislativa em agosto, mas no mesmo dia foi questionada na Justiça por pelo menos quatro shoppings da capital, que conseguiram eliminar para cobrar dos clientes pelo uso das vagas.